Música Vamos conferir então, vamos lá, teatro de ontem à tarde em Paranaguá, conferindo aí. Nós estamos aqui doentes, estão todos coração partido e querendo mudar. O que não pode é parar de querer, porque aí é ficar difícil. Mas nós não vamos parar não, vamos até o final assim, lutando, se dedicando. Enquanto nós estivermos aqui e tivermos força para isso, nós vamos lutar com o ex-identes. Vamos maluca, vamos conseguir. Ó, então é o seguinte, aí o Jorginho deu a entrevista, já falando do próximo compromisso. Na sequência vem o diretor, o João Alfredo, e demite o Jorginho. Uma decisão e o Jorginho não é mais técnico do Atlético Paranaense. Então, nós estamos vendo quem é que vai fazer a partida em Natal. Eu fico, peço a compreensão de todos. Nós devemos anunciar o próximo técnico, tão breve assim termine as negociações. E eu fico agradecido pela gentileza de todos. Não deu certo com o Jorginho, alguma coisa falhou. 15 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético teve o Jorginho como terceiro técnico e está indo para o quarto técnico. Será que o problema é realmente na comissão técnica, no comando técnico ou é no elenco? Veja bem, fica difícil de fazer um prognóstico de se é o técnico, se é o elenco. Fica difícil. Eu acho que as coisas, aos poucos, elas vão se encaixando e aos poucos as coisas podem dar certo num futuro breve. Jorginho volta para se despedir. Olha só. Primeiro eu quero que vocês entendam, o futebol ele é assim. A diretoria está tentando de tudo. Ela está fazendo a coisa porque tem hora que bate do espelho, não adianta. Então eles estão de parabéns pelo que eles estão tentando fazer. Vão conseguir? Espero que sim. E espero que vocês e toda a torcida contribua com isso. Porque agora não adianta achar um culpado. E sim apoiar os atletas que aqui estão, apoiar a pessoa que vai vir aqui, que vai sentar aqui. Apoiar essa direção. Porque o Atlético, infelizmente, não está nessa situação agora. É muito tempo. Então não adianta querer cobrar deles agora. O Paraná é muito grande. Muito forte. Então vocês têm que se unirem, juntarem aqui e fazerem o Atlético, do Paraná Clube, do Curitiba, cada vez mais forte. E vocês podem contribuir muito com isso. Então eu agradeço o carinho que vocês tiveram. Meu Jorginho, é o seguinte, durante a semana você deu uma declaração, olha, o Atlético é mesmo um furacão, deixando assim a ideia que alguma coisa te incomodava. Quer falar sobre isso aí? O que realmente acontecia? Em meio a essa cobrança diária no Atlético, Jorge? Porque o Atlético é furacão mesmo. É um time que, quando está bem, está redondo, parece um rolo compressor, né? E quando não está bem, acontecem as coisas. Mas isso é normal. Isso é normal aqui, isso é normal em qualquer outro clube. Em São Paulo, no Rio, em Minas, em Curitiba, em Porto Alegre, em Santa Catarina, enfim. Isso é normal. O furacão é porque realmente tudo aqui é, quando se joga bem, atropela, a torcida é empolgante, realmente é uma belíssima torcida. Então é por causa disso. Obrigado, gente. Obrigado. Aí, a entrevista coletiva do Jorginho. Jorginho, que é um cara de caráter. Se fosse um outro treinador, o que ele teria feito? Teria jogado mais aquilo no ventilador. E aí, para não criar um problema maior, para não aumentar a crise, o Jorginho foi tranquilo. Apesar de ter sido demitido, ainda pediu apoio para o Atlético Paranaense. Não quis revelar essa questão que tanto o incomodava lá no CT do Caju, para não criar mais confusão. Enfim, um mês de trabalho, lá se vai o Jorginho e fica o Atlético praticamente da mesma maneira em que ele encontrou. E aí 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 E aí